Música Mas a brincanda que ilumina o meu cantar que dá ala Mano estrangeiro que no escuro atravessé Acordei frente, a luz do sol nos meus olhos E a seda da lua na cor da minha pele Se a vida é pouca, então é tudo pra mim Se a vida é louca, não pode me ferir Se a vida é outra de todas, eu quero viver Se a vida é solta Se o meu bem curte, qualquer de rosca te pega Porque na estrada da vida só tem até que carrega E o sorriso e a dor acreditar no amanhã Buscando bem fundo o seu Aqui e agora Se a vida é pouca Então é tudo pra mim Se a vida é louca Não pode me ferir Se a vida é outra De todas Eu quero viver Se a vida é outra Ser o meu bem curte, qualquer de rosca te pega Porque na estrada da vida só tem até que carrega Entre o sorriso e a dor Entre o sorriso e a dor acreditar no amanhã Buscando bem fundo o seu Aqui e agora Se a vida é pouca Então é tudo pra mim Se a vida é louca Não pode me ferir Se a vida é outra De todas Eu quero viver Se a vida é solta Se a vida é outra 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 Eu quero viver